Aqui, para cantar com a gente, Viviane Vidimar. Boa noite! Edi Soares. É isso aí, Viviane. Muito obrigado por você fazer parte, apresentar o nosso evento. Obrigada pelo convite. Você merece, você tem que estar sempre junto com Edi Soares. Obrigada. Muito obrigado. Gente, Viviane Vidimar com vocês. Obrigada. Essa música que eu vou fazer para vocês é uma composição inédita do Carlos Colla. O Carlos Colla é um compositor de mais de 40 músicas do Roberto Carlos e ele mandou para mim lá do Rio de Janeiro no ano passado. Só que esse ano ele faleceu em janeiro e me deu esse grande presente chamado Coração Engana. É uma música linda, espanholada. Espero que vocês gostem. É inédita. Coração Engana. O coração engana Se deixa levar pelo brilho, do olhar pela luz e um sorriso O coração tem fama De ser inconstante, de ser seu maior inimigo O coração é falso E torna real a ilusão da cabeça da gente O coração é bobo Mas é ele que move a paixão que manda em minha mente O coração é puro Por mais que ele apanhe, ele esquece a dor tão facilmente O coração se envolve Procurando emoção, se mistura até com quem não deve O coração se atreve O coração se atreve E se arrisca a perder por um beijo à vida num momento O coração é fogo Ele quer, ele faz e sou eu quem pago o sofrimento Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar eu morro Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar eu morro Carlos Cola O coração é puro Por mais que ele apanhe, ele esquece a dor tão facilmente O coração se envolve Procurando emoção, se mistura até com quem não deve O coração se atreve E se arrisca a perder por um beijo à vida num momento O coração é fogo Ele quer, ele faz e sou eu quem pago o sofrimento Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar eu morro Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar eu morro Obrigada 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 Obrigada